Parolina Vai no chão, Parolina Parolina Vai no chão, Parolina Vai no chão, Parolina Parolina Vai no chão, Parolina Lugo do pepegão 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 Espero ao liseiro pra chegar o São João Quando chega o dia de junho acende logo o Fogueão Lugo do pepegão Parolina Vai no chão, Parolina Vai no chão, Parolina Parolina Lugo do pepegão 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 No pepegão